Música Qual que é o seu nome? É Douglas Douglas, primeira vez ou? Vai, primeira vez Primeira vez? Legal Tá curtindo É, tá gostando? Tô Música 3 aço e olhos abertos? Que isso? Mano Tá gostando mesmo, né? Nossa, tá gostando Você vê ninguém aqui, irmão? É, primeira vez Eu sou casado Não, eu sou Uma porra Você deixou dançar Olha ali, ó Show de hipnose Não é de dança Cadê a esposa dele? Ele não tava falando mal no cara Não é do nada Quem que é a esposa Aqui? É normal ele dançar assim? É assim? Não sabe nem dançar. Não sabe dançar, eu vi. Não sabe dançar, eu vi que não sabe. Senta aí, vai. Senta aí, vai. Porque a gente já faz esse show há muito tempo, a gente coloca umas músicas pra divertir o pessoal, pra divertir vocês. Só que não pode dançar, é um show de hipnose, não é de dança. Só que atrapalha muito o show. A pessoa começa a dançar, atrapalha o show. Só que ela não pode dançar, Ah, esse é o problema, não pode dançar. Que isso? Não, irmão, não, não. Agora atrapalhou demais. Agora você foi, você ultrapassou. Vem cá. Eu vou te colocar de castigo, não dá. Só vou continuar aqui o show, vamos lá. Tudo bem, querido? É sério, vou te colocar de castigo, lógico que é sério. Descer, lógico, não pode mais dançar. Não, atrapalhou, não dá. Ai, meu cacete. Tá atirando, porra. Você que beliscou aqui, irmão? O cara tá beliscando minha bunda, porra. Tô beliscando aqui, velho. Não, tô beliscando, não. Sentiu alguma coisa? Não. Então, obrigado. Volta lá pro seu lugar, valeu, obrigado. O que é isso? É um absurdo, né? Vem me beliscar, vem falar que fui eu. É. Pode tirar a ação. Ô, Corinthians, senta aí. Vou ficar beliscando o Superman. Não, melhor trocar o Superman. Troca aqui com ele. Ah, sentiu a beliscada? É, você virou o Superman, velho. Pô, o cara te senta. Senta do lado dele, que esse aqui é mais susto. É. Senta um aqui, ó. Não dá isso. É um absurdo. Só continuar aqui, rapidinho. Qual que é o seu nome? Pamparanapan. Puta merda. Hã? O que que você falou? Como é que é? Pamparanapan. E seu sobrenome? Pampan. Não, peraí, peraí. Fala de novo, não entendi? Fala de novo seu nome, vai. Pamparanapan. Caralho, o pessoal não conhece, irmão. Cê é conhecido? Cê é conhecido, velho. Cê é blogueiro, cê é youtuber. Instagram, né? Instagram, no Instagram, no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Rouba Pamparanapan. Opa Pamparanapan. Pamparanapan. Não, vamos ver, vamos ver. Selfie, né? Vai te lançar um selfie, cara. Não é sempre que vem, não. Não é sempre que vem, não é? Podemos marcar você lá? É. É arroba, pampararanapan, ponto, pampan, ou não? Não, só pampan. Só pampan, tá. Papai lá. A gente vai te dar uma foto, pra gente. Fala aí. Cê veio com quem, Papararanapan? Arroba, da sua esposa, tá? Sobrenome dela é o mesmo? O que é o sobrenome dela? Julia Pampa Julia Pampa